O governador Carlos Massa Ratinho Jr. assinou dois decretos que facilitam o acesso dos agricultores paranaenses à energia renovável e ao biogás. O investimento de R$ 1 bilhão vai levar mais emprego, renda e sustentabilidade para o campo. Sua geração de energia solar deve crescer neste ano 67% no Brasil. O Paraná está fazendo a sua parte e já é referência mundial em desenvolvimento sustentável, como aponta a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O programa Renova Paraná dá mais um passo nessa direção ao financiar a instalação de placas fotovoltaicas e de biodigestores em propriedades rurais. Em apenas quatro meses, o programa já recebeu 1.411 projetos com investimentos de quase 300 milhões de reais. 691 projetos já estão aprovados no valor de quase 116 milhões de reais. Os dois novos decretos ampliam o programa, incluindo projetos de cooperativas. Esse investimento de R$ 1 bilhão por parte do governo do estado em parceria com as empresas que são exportadoras do Paraná e que têm esse crédito com o estado e é um compromisso do nosso governo em poder fomentar a energia renovável, fortalecer a sustentabilidade do estado do Paraná, que é o maior produtor de energia renovável do Brasil e automaticamente ser uma opção e uma oportunidade para os nossos agricultores, que vão ter condições de gerar a sua própria energia. Isso automaticamente vai diminuir o custo do agricultor com o seu gasto mensal com energia daquilo que ele comprava e vai poder usar esse dinheiro para investir em outras coisas da sua propriedade. O programa vai levar mais emprego e renda para o campo e também pode atrair novos negócios para o Paraná. O agricultor podendo ter um custo menor no seu dia a dia, ele vai investir mais na sua propriedade. Investindo mais na sua propriedade, ele também vai precisar contratar mais pessoas para ajudar a tocar o seu negócio. É uma engenharia econômica que ajuda e todo mundo ganha. A ampliação do programa vai beneficiar mais produtores, como apicultores e operadores de turismo rural. O Paraná é o segundo maior produtor de mel do Brasil. O Paraná é líder na produção de mel e o mel está sendo exportado para o mundo, além dos derivados, do própolis, da geleia real, de outros benefícios que a apicultura favorece, fornece tanto a apis quanto os meliponides, a meliponides sem ferrão. E o turismo rural, que é um ganha-pão importante para centenas de famílias no meio rural. Então, esses investimentos em turismo rural também agora passam a receber o benefício do juro zero ou do juro no máximo 1,5% ao ano para fazer as melhorias para receber gente. Para que o povo vá, goste, vá de novo, goste e vá tantas vezes e acaba monetizando, gerando algum emprego, mas trazendo renda lá para o meio rural.